Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de raciocínio matemático para o concurso do Detran São Paulo. Para cima da FCC, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos a nossa lista VIP MPP do concurso do Detran São Paulo, para o concurso do Detran São Paulo. Entrando para a nossa lista VIP, pessoal, você receberá condições especiais na pré-venda desse curso. Exatamente isso. O que seriam as condições especiais? Marcão está falando muito bonito. Fala numa linguagem nossa, você vai receber um descontinho. Como é que vai funcionar isso, pessoal? Dia 11 de abril faremos o lançamento desse curso. Só que nas vésperas vai rolar uma pré-venda para contemplar justamente a galera da lista VIP. Então a galera que está na lista VIP, que se cadastrou na lista VIP, vai receber esse descontinho nas vésperas do lançamento do curso do Detran São Paulo. Então, pessoal, repetindo, entre para a nossa lista VIP, que você vai receber um descontinho. Vai receber um descontinho muito bacana na pré-venda. No seu e-mail vai chegar um link de venda. E nesse link vai ter um descontinho bacana para você. Então não deixe de entrar. É só você colocar aqui, em algum lugar aqui embaixo. Você vai colocar o teu e-mail e vai fazer uma continha. Se cadastrou, um abraço. Você já está na lista VIP. Cara, e além disso, eu sempre esqueço, além disso, da lista VIP, de você conseguir esse descontinho, você baixa o edital também do concurso. Você vai ter acesso ao edital do concurso. E vai ter acesso a conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as segundas e quintas, enviamos para o seu e-mail conteúdos. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E na quinta-feira é dia de resumo ao MPP. Cara, vai ficar de fora da lista VIP? Então, entre para a nossa lista VIP. Recado dado, simbora para a nossa dica MPP. Essa dica está sensacional. Lágrimas vão rolar. Olha aí, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Siga-me nas minhas redes sociais. E agora, de verdade, bola rolando no Maracanã. Então, questãozinha de velocidade. Sempre cai uma dessa nas provas da FCC. E o aluno erra. Mas a luz chegou, cara. Saia da estrela. Vem com matemática para passar. Que a sua aprovação será certa. Eu tenho certeza disso aqui. Juntos conseguiremos. Então, pega o bizu do Marcão. Preste atenção no método MPP. Vamos lá. Dois automóveis. Está aqui. Dois automóveis. A e B percorrem a mesma estrada em sentidos opostos. Isso aqui é importante. Em sentidos opostos. Ambos com velocidade constante. Beleza. Sempre cai uma dessa também na FCC. Os dois entram em um túnel no mesmo momento. Importante também. A e B se cruzam após A percorrer dois quintos do túnel. Nessa situação, é correto afirmar que a velocidade de... Vamos lá, pessoal. Primeira situação. Vou te passar aqui um macetezinho para você memorizar algumas fórmulas que são fundamentais para a gente matar esse tipo de questão. Preste atenção nesse triângulozinho que eu vou construir aqui. Você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Olha o triângulo. Isso é método MPP. Isso é aprovação. Vamos lá. Vou colocar aqui dentro. De outra cor. Vai ficar bem bacana. D. V. E T. D é de distância. D é de distância. V é de velocidade. E o T é de tempo. Para você memorizar esse triângulozinho. Anota aí. Caneta e papel na mão. Macetezinho. Deus vê tudo. Olha que legal. Deus vê tudo. Todo mundo gosta desse cara, né? Independente de religião. Então, Deus vê tudo. Memorizou? É um gatilhozinho. Memorizou o triângulozinho? Agora a gente vai brincar. Vamos lá. Se ele perguntar da velocidade, é só você tapar. Tapa. Perguntou da velocidade? Tapou aqui. Quem é a velocidade? O que sobrou ali? Olha lá. É a distância sobre o tempo. Não é isso? Perguntou da distância. Quem é a distância? É a velocidade vezes o tempo. Perguntou do tempo? Quem é o tempo? É a distância sobre a velocidade. Então, pessoal, o triângulo vai girando mediante a pergunta. Mediante a pergunta, o triângulo vai girando. Então, deixa ele quietinho aqui. Daqui a pouco a gente vai usar esse cara. Agora, vamos à questão. Está aqui o túnel. Vamos supor que o túnel tenha esse comprimento aqui. Esse é o comprimento do túnel. Deixa eu diminuir aqui. Aí, aqui temos o automóvel A. E no sentido contrário, temos o automóvel B. Aí, ele fala o seguinte, né? Que A e B se cruzam após A percorrer 2 quintos do comprimento do túnel. Vamos supor que esse encontro aconteceu aqui, nesse ponto E. É de encontro. Beleza? Show de bola. A percorreu 2 quintos. Então, coloca aí no bate-papo. Se o A percorreu 2 quintos, né? Vou colocar aqui. Se o A percorreu 2 quintos, o que o B percorreu? Pô, tem 5. O A percorreu 2 quintos, né? Duas partes de 5. Fração, pô. Então, se ele percorreu 2, sobrou quantas? 3. É só diminuir. Quer saber o que sobrou? Diminui. 5 menos 2, 3. Então, o B percorreu 3 quintos. Aí, pessoal, para fugir da fração, qual é a malandragem? Vamos lá. Eu vou olhar para o denominador. O denominador da fração é 5. Então, eu vou supor que o comprimento do túnel seja de 5 quilômetros. Olha sempre para o denominador. O valor que está aí embaixo, você vai considerar. Então, eu estou considerando aqui que o comprimento do túnel seja de 5 quilômetros. Na verdade, pode ser qualquer valor. Para facilitar a tua vida, esse valor tem que ser múltiplo de 5. Você está supondo um valor ali para facilitar o teu cálculo. Então, pode ser 5, 10, 15. Porque na hora que você for fazer a conta, vai dar samba. Qual é a jogada aqui? O A não percorreu 2 quintos do comprimento do túnel? Então, é 2 quintos de 5. Só alegria. 2 quintos de 5 vai dar quanto? Vou passar o facão aqui. Vai dar 2. Então, é como se o A tivesse percorrido o quê? 2 quilômetros. O B nem precisa. 5 menos 2 vai dar 3. Mas se você jogar aqui, 3 quintos de 5, você também acharia o valor. Então, eu estou supondo que o comprimento do túnel seja 5 quilômetros. Pode ser qualquer valor? Sim, pode ser qualquer valor. No final, vai dar o mesmo resultado. Mas tem que ser um valor agradável. A questão tem que ser feita sem sofrimento. A luz. Ah, Marcão. Eu vou jogar aqui uma dízima periódica. Vai lá, cara. Eu vou jogar aqui um número irracional. Valeu. O aluno gosta, às vezes, de complicar as coisas. Então, aqui, como eu falei, você vai jogar sempre um valor múltiplo de 5. Você vai olhar para o denominador da fração. Se o denominador da fração fosse, por exemplo, 4, você iria supor um valor que fosse múltiplo de 4. Se o denominador da fração fosse 3, você iria supor um valor múltiplo de 3. E assim, sucessivamente, seguindo essa lógica. Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? O que acontece nessa questão? O tempo que o A levou até a E é o mesmo tempo que o B vai levar até o ponto E. Ou seja, esse tempo é o mesmo. O tempo do B é o mesmo tempo do A. O tempo do B é o mesmo tempo do A até esse ponto E. Aí, a gente mata a questão. Por quê? Vamos lá. Tempo. Qual é o tempo que o A levou até o ponto E? Tempo. Olha aqui para o triângulo. Tempo. É distância sobre o quê? A velocidade. Qual foi a distância? 2. Então, vai ser 2 sobre a velocidade de A. Que eu não sei. Chamei de VA, né? 2 sobre a velocidade de A. Tempo do B. Tempo. Ó, tapei aqui o tempo. Tempo é distância sobre velocidade. Qual é a distância que o B percorreu? 3. Então, vai ser 3 sobre a velocidade do B. Como o tempo é igual, é só igualar, né? Vai ficar 2 sobre VA que é igual a 3 sobre VB. Proporção. Não é isso? Montei aqui uma proporção. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar 2 VB igual a 3 VA. Está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Vai ficar 3 meios de VA. Só que 3 meios vale quanto, pessoal? 1,5. 1,5. Aí ficou fácil. Você vai olhar ali as opções. Qual é a correta? É a letra D. B é 1,5 vezes A mais que A. é 1,5 vezes, né? No céu aqui. A de A. A velocidade de B é 1,5 vezes A de A. A velocidade de A. Então, está aí a nossa resposta. Gabarito, letra delta. Beleza? Então, pessoal, fui passo a passo ali. Espero ter ajudado de coração. claro que você vai aprender isso, né? De verdade. No nosso curso, né? Aluno... Ah, Marcão, nunca vi isso daí. Né? Não tem noção de nada. Então, cara, entre para a nossa lista VIP e que você receberá, como eu falei, condições especiais na pré-venda desse curso. Beleza? Não deixe de entrar para a lista VIP MPP. Show de bola? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. muito obrigado aí pela presença de todos. Deixe os seus comentários aqui, né? Aqui no vídeo. Deixe os comentários. A sua participação é fundamental. Marcão, lágrimas rolaram, pois isso é sensacional. Tá? Engole o choro, enxugue as lágrimas e vamos rumo à aprovação no Detran São Paulo. Gostou dessa questãozinha? Dá o seu likezinho e venha fazer parte da família MPP. Entre para a nossa lista VIP. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado em matemática o quê? Para passar. Valeu, pessoal.